A radioatividade leva até você mais um programa da série a série, dedica uma canção a quem você ouve. Eu tenho em minhas mãos uma carta, uma carta de uma ouvinte que nos escreve e assina com sigela com seu autônomo de mariposa apaixonada de Guadalupe. E ela nos conta do dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida. A linda Orlando, seu noivo, o caminhoneiro da pequena embargada cidade de Miracema do Norte, sumiu, desapareceu, desaparece. A linda Orlando, onde quer você se contou? Volte para o seu noivo. Ai, caralho! Aí eu me decepcionei. Porra! Aí, pra mim, acabou. Acabou. Fique em silêncio. Tchau, obrigado. Jamais eu te esqueci, jamais. É impressão minha ou eu ouvi gemidos? Kinga safada. Nossa, cara, tá mal. Ouvi gemidos, eu estou dizendo a você que ouvi. Tô muda. Logo do início, tem. Ele está fazendo amor ao Sony Rob Cepes. Eu prefiro não opinar. Eu tenho medo. Sem medo nenhum. É o que te dança. Oh, meu Deus. Eu me lijei nas calças de mim. Tive horror. Força. Englixada. Mano, fala quem você é, mano. Manda um áudio, diz o seu nome. Fala quem você é, que... Hello, how are you? Fica aí. Chega e se apresenta. Fala quem você é, então. Desgramado. Puta que pariu, né? Eu conheci uma moça. E eu sou um papo, eu não sou muito bíblica. Beira, né? Senhora. Meu Deus. Pois é, hoje eu estou no alto-falante aqui, falando com vocês. Tudo bom? Estou chocado. Eu não soube. Nós não soube. Nós não soube. Vocês nem sabem o quão profundo eu posso ser. Eu não quero, sabe? Preciso não opinar. Eu estou tendo em gozo. Dá um rapinho. Ele queria pelo menos que ela soubesse que eu existia. Mano, não tem obrigação de lembrar de ninguém, não, mano. Ele deve estar. Manda uma foto, caga. Vem a dona Chica querendo... Ou seja, apaga meu telefone e pronto. Se não quer se apresentar direito, apaga meu telefone e pronto. Não tem obrigação de ficar lembrando de ninguém, não. Se você não quer se apresentar, se não faz interesse de eu lembrar, você apaga meu telefone e não manda mensagem pra mim, tá ligado? Pensa numa pessoa podre. Acorda podre, vai dormir podre. Exatamente, né? Se fala Pablo. 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 Pablo, não. Pablo. 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 Que puto. 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 Que bundão. Que coixão. É tudo eu. Exatamente. Nossa, gente. Isso é hard em Jesus. Você é neta. Ele já está passando desde que eu estou 18. E eu pedi para minha família para não dar uma partida para mim. Mano, não tem obrigação de lembrar de mim. Eu vou. Me dar um filho do Deus. Eu vou. Eu vou. Você apaga meu telefone e pronto. Eu sou. Você apaga meu telefone e pronto. Eu não tenho obrigação de ficar lembrando de ninguém, não. Você não quer te apresentar, não faz interesse de eu lembrar, só apaga meu telefone e não te manda mensagem pra mim, tá ligado? Eu estou tudo triste. Sabe? Eu fiquei tão sujeitada, né? Um vaso, tem um vasinho. As pessoas ficam me perguntando. O que você fez? Parece que era assim. Eu usei a maquiagem imediata. Eu estava por aí andando, então, de repente, eu entrei no banco de louco. Que é aquela música que ela fala, é... Nanã, é... Não sei o que, é... Parem... Seus... Os médicos... Nanã, não sei o que, é... Parem... Seus olhos... Nanã, não sei o que, é... Exatamente. Parem... Não sei o que, seus olhos... Mas eu estava out completamente. Todas as mensagens... Ficou muito linda essa versão. A Débora já foi. Pô, a noite é genial. Irmãos, blandos, irmãos... É nóis. Vamos... Vamos fazer esse grupo perver. Que perver, hein? Vem rovar com a gente. Cadê vocês, irmãos? Irmãos e irmãs... Eu não sei. Cadê vocês? Não sei. A fogueira santa está queimando. Venham, irmãos e irmãs... Seus blandi louco, I love you! Nem sempre o Robinson fala a coisa certa na hora certa.